Música Bonitinha, você já parou para pensar em como a tecnologia ajuda você diariamente? Seja em casa, no carro, no trabalho, enfim, é incrível perceber a evolução, não só da medicina, da ciência, das coisas que você precisa para o seu dia a dia. Da tela de TV, da internet que está na palma da sua mão, da ligação que você faz para a China, com um toquinho no celular e o mais importante, de graça. Então, até a sua maquiagem está mais evoluída, a chapinha, a minha ex-mulher passava ferro no cabelo. Então, hoje contém íons que ajudam no resultado do cabelo. O shampoo também é para mulheres, uma coisa tecnológica, enfim, esmaltes, esmalte com perfume, enfim. Hoje nós vamos falar sobre as relações das bonitinhas com essa tecnologia que mexe tanto com a nossa rotina. E tem prós e contras, claro. E para isso eu convido as atrizes Denise Weinberg, olha que bonitinho, e a Patrícia também, viu? E a Clara Carvalho, obrigado, uma coisa que você não sabe, Denise, quando minha mãe estava grávida, na época que eu nasci, eu tenho 68 anos, vou dizer, 69, não existia outra sonografia. Então, eles acharam que eu ia ser uma menina. Qual era o nome? Denise. Está aqui. Está vendo? Eu sei chará. Pois é. E também, nossa ascendência também é a sua. Então, Weinberg. É. Meu pai é romeno. Ai, que beleza. É de ascendência austríaca, né? Daí, alemão. Sim, sim, sim. É um pecado. Falando da Alsácia, é engraçado. A Alsácia pertence à França, mas o melhor pate que tem lá é de Strasbourg. A melhor uva de vinho chama-se Gewussamina. Quer dizer, nada a ver, né? Enfim. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a Globo por ter liberado esta bonitinha que aqui está. Então, são dois agradecimentos. Um formal. Formal é esse. Agradeço à Rede Globo de televisão pela liberação da sua atriz, da sua estrela. Mas, agora tem um informal. Andrezinho, continuo amando você, meu bró. Obrigado. André Dias, esse é, irmão. Esse é o maior parceiro que esse programa tem. Pode ter certeza. Obrigado, André, mais uma vez. Bom, Denise, você está no espetáculo dançando em Lunassar. Nós já falamos aqui no programa. Já foi, inclusive, encenada no mundo inteiro. Falei até do filme que foi feito, acho, Dança das Paixões, né? Meryl Streep, não é isso? Tá. Como é que está essa adaptação? Olha, essa peça do Brian Field, o Brian Field é um autor irlandês genial, um autor contemporâneo, e que ele é um apaixonado pelo nosso grande Chekhov, um grande autor da dramaturgia internacional, acho que do mundo. Sim, referência. Olha lá. É, essa é uma cena. Então, é uma história de cinco irmãs e um irmão que chega da África meio trelelé. E se passa na época, nos anos 30, apesar de ele ter escrito em 90 a peça, né? Então, tem uma leitura contemporânea do que as coisas modernas afetam as famílias e as casas e as relações. Essa é a Sandra Corveloni, Nossa Palma de Ouro, com a Clara Carvalho, que também está no elenco, é um elenco da pesada, assim, com belos atores e atrizes. O Bruno, que esteve aqui também. Foi o Bruno. O Peirino. Então, é a história de uma família que mora no interior e que é afetada por a chegada do rádio, a chegada do som naquela casa e a chegada desse padre que vive na África, que veio meio trelelé e que não é mais padre, porque já começa a acreditar em outras coisas espirituais que não é a Santa Madre Igreja, né? E isso desestabiliza toda essa família, né? O que vocês estão vendo é o Jerry, o Renato Caldas, que faz com a Fernanda, que é o único homem que vem, que tem um filho com essa menina, que é a única que casa. E as outras é um pouco uma referência à peça das três irmãs do Chekhov, que são as pessoas que querem ir para Moscou e querem ir para Moscou e nunca conseguem ir. Essas também querem casar, querem ser felizes e não acontece. E o charme... A metáfora é a mesma. Aliás, a vida sempre é uma repetição. E o interessante, o charme dessa dramaturgia é que o Bruno tem um narrador que costura essa peça indo para frente e indo para trás no tempo. Então, o espectador tem a possibilidade de ver a expectativa daquelas pessoas e o que realmente aconteceu depois, que geralmente não casa muito, né? Mas eu acho que também queria falar que são uns 10 anos da Companhia Lunasa. E a Companhia Lunasa, a Companhia Lunasa, a Companhia Lúdes, que é especialista em textos irlandeses, dirigido pelo Domingos Nunes. Então, junto com a nossa estreia, tem o lançamento de um box de quatro peças traduzidas de Brian Friel, que é também muito legal, acho que é uma contribuição enorme para o teatro, para nós aqui, que temos tanta carência de textos estrangeiros. Seguramente. Aliás, quando não tem texto aqui, a primeira coisa que se procura é texto de autor inglês, eventualmente... É que são os bebês, né? Claro. Você está bem no elenco também. Eu estou no elenco também e nós somos irmãs, já fomos muitas irmãs. É, nós trabalhamos juntos há 20 anos já. Olha! É, nós duas ficamos no Grupo Tapa durante 18 anos. Então, a gente tem uma parceria muito comprida, muito intensa. O que é esse sotaque da minha cidade? Nós somos cariocas. Bem-vindo ao clube. Mas também nada é perfeito. Exato. Pois é. Estamos aqui, né? Mas... Agora, conta para a gente essa história do aparelho de rádio, né? Então, é... Que o Domingos falou que muda a rotina de uma família, né? Muda completamente. Você falando de tecnologia, né? Isso que hoje para a gente é a televisão, né? Essa coisa, esse aparelho que prima nas nossas vidas. O rádio, a entrada do rádio na casa dessas cinco irmãs, muda a vida delas. Porque abre uma janela de fantasia, de sonho, de conexão com outros lugares, fora daquela cidadezinha irlandesa do interior. E isso, de certa forma, desestabiliza aquele equilíbrio delicado, né? Ali de dentro. Para o bem e, de certa forma, para o mal também, né? Mas é uma interferência definitiva, assim. Eu acho que se as Irmãs Mundi, né? Que são a nossa família, existisse hoje em dia, seria um aparelho de televisão. Sem dúvida. Né? É. Vou fazer o convite, então. Você vai ver, Dançando e Lunassa, que está aqui no Centro Cultural São Paulo. Que fica no Espaço Cênico Ademar Guerra. Ali na Rua Vergueiro 1000, que é um endereço tão famoso como andar para frente aqui em São Paulo. Então, ó, Centro Cultural São Paulo, lá no Espaço Cênico, são vários, né? No Espaço Cênico Ademar Guerra. Lá na Rua Vergueiro 1000, lá onde está mesmo o Centro Cultural São Paulo. Até o dia 2 de junho, vou repetir, até o dia 2 de junho. Os horários são bem nobres. Sexto e sábado, 21 horas. Domingo, 20 horas. De novo, 21 horas, sexto e sábado, e domingo, 20 horas. É, e é interessante que a gente está fazendo no purão do Centro Cultural Vergueiro. Então, é um espaço que não é um teatro normal, né? É um espaço que nós estamos trabalhando, semi-arena. Então, as pessoas vão entrar no nosso universo. Isso eu acho também, eu gosto de trabalhar muito assim, né? Não só o teatro palco, plateia, mas as pessoas vão ficar ao nosso redor, dentro da Casa das Mundi. Perfeito. A gente estava comentando sobre o aparelho de rádio, que pode influenciar a atitude comportamental de uma família inteira. Agora, isso aconteceu com as nossas famílias também, com a chegada do rádio e da televisão. Eu achei que isso, na época, inclusive, foi uma coisa tão deslumbrante na minha vida, porque foi uma surpresa maravilhosa que meu pai fez. Foi uma das primeiríssimas, primeiro aparelho de televisão, lá no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei na TV Tupi do Rio, começava às 6 horas da tarde e acabava às 10 horas da noite. Era essa a programação. A gente via teatro ao vivo, via o repórter esse. É, o repórter esse. Eu vi também. O que vocês acham dessa história? Isso foi, de fato, uma... foram veículos de mudança de comportamento? Sem dúvida. Ah, eu também acho. Mudança... Eu acho que a televisão tem uma potência alucinante, né? Você sabe disso. Claro. Então, eu acho que uma coisa que eu sempre conto essa história, uma vez eu estava filmando em Canudos, fazendo Canudos lá no Sertão. Meu Deus do céu. Então, eu fiquei um mês no Sertão e foi na década de 90. E a coisa que mais me impressionou foi o auge da malhação, na época da malhação, de malhação, roupa de malhar, slaicra. E como o poder da televisão, a moda e tal, e aquelas pessoas que viviam na Caatinga usavam um short de laicra, entende? Aquilo me impressionou tanto. Eu digo, meu Deus, qual o poder, como muda o hábito. Eles andavam de mortalha, igual o conselheiro, e passaram a usar top de laicra, todos assados, coitados, porque um calor horrível, né? Então, eu acho que o poder que ia... Mas o autor já tinha dito na primeira frase, o sertanejo é, antes de tudo, um forte. E para aguentar aquele calor de laicra, né? Meu Deus do céu. Mas acho que é fundamental, né? Acho que hoje em dia as pessoas jantam vendo televisão, a conversa está difícil cada vez mais, né? Tem uma lenda... After you, ladies, por favor. Obrigada. Tem uma lenda urbana, não sei até que ponto existe veracidade nisso, mas uma coisa que diz assim, que depois da chegada da televisão, o número de filhos de casal começou a diminuir. Por isso que todo mundo brinca, não tem televisão na sua casa? Eu cansei de ver essa história, né? Quando a prole é muito grande, né? Será que ver televisão era mais interessante naquela época do que fazer sexo? Com toda certeza. Ah, sempre que era uma novidade. É uma novidade, né? É. Então, será que é por isso que muitos casais optaram por tirar a televisão do quarto? Isso. Estou falando de tecnologia, hein, crianças? Nada com... Não levem para o segundo sentido, mas será isso? É, não sei. Eu acho que a televisão, ela é uma desculpa para várias coisas, né, Ramin? Eu acho que você não conversa, não precisa conversar muito, né? Você vai num restaurante, são duas pessoas no celular falando e não tem conversa. Isso é um fim do mundo. Mas ela acontece demais, né? Você sabe o que acontece. Então, eu acho que a televisão é uma distração que pode ser fantástica. Ao mesmo tempo, a mesma coisa do rádio. Pode ser para o mal e para o bem. Correto. Depende do uso que você faz dela. Eu imagino vocês, meninas, bonitinhas, se relacionando com a tecnologia. Eu sou o caos. Vocês entendem de cabos, fios? Não. Potência de som, megapixels? Não, não. Tem um limite. Aqueles manuais, os manuais, né? Pelo amor de Deus, é. Isso é homem que precisa saber, né? Não necessariamente, eu não sei nada. Eu faço a menor questão, eu fico burra com o manual. Eu também fico desesperada. Agora, voando um pouco mais baixo, para imaginar, por exemplo, a vida sem o secador de cabelos, aí mudaria tudo, não? Não, para mim não, viu? Não? Para mim, eu não estou muito... Pelo cabelinho curto. É, é. Cabelo curtinho, né? É, eu acho que, claro que tem coisas que eu acho que são muito legais, né? Que eu acho que a tecnologia trouxe, que eu acho que são fundamentais. Um celular, hoje em dia, é um instrumento que é legal, bem usado, né? Eu acho que a televisão também é legal, bem usada. Eu acho que a tecnologia que nós temos na medicina é fantástica, claro. Mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto se antes também a gente não tinha um relacionamento humano mais rico. Eu não tenho a menor dúvida. Você mesma colocou agora a história de um casal num restaurante. Saiu uma matéria numa revista sobre etiqueta. E, hoje em dia, os casais saem para jantar. Você acabou de falar isso. Mas não conversam. Por quê? Porque estão lá, nos aplicativos do celular. Respondendo e-mail. Melhor com ou melhor sem? Melhor sem. Eu cheguei num ponto agora também de... Estou radicalizando o que me parece até ser errado. Mas, de qualquer maneira, estou me insurgindo com isso. Hoje é dia do livro. Eu jamais, jamais me envolveria com um livro virtual. Eu também não. Eu quero a coisa física. Eu quero pegar, eu quero ler, papel. Quero ler jornal, ler jornal todo dia. Agora, eu fico imaginando as pessoas mandando e-mail, e-mail, e-mail. Rony, dá para você... Não. Entrevista por e-mail? Nunca. A gente fala pelo telefone, fala um olhando no olho do outro. Mas essa coisa é impessoal. Se você tiver alguma dúvida sobre alguma coisa que eu perguntei no e-mail, eu passo quanto? 128.436 e-mails? Para você entender. Não, isso é muito impessoal. Para mim, não serve. Eu acho muito esquisito essa coisa de você estar com a pessoa. Uma vez eu estava no almoço, em Brasília, numa turnê, e uma pessoa, um jovem, andava na mesa e... Facebook, em redes sociais, né? Estou aqui almoçando. Eu digo, não, você não está almoçando comigo. Você está presente, de corpo presente, mas o teu espírito está em outro lugar, né? A pessoa não está ali, ela está visando ao mundo. Eu acho que essas coisas das redes sociais, uma egotripe muito forte, sabe, Rony? Eu acho. Acaba sendo muito grosseiro. É. Eu acho que acaba sendo grosseiro com quem está do seu lado. No teatro, então, a gente que está no palco, os celulares que tocam, aquele tablet, aquela luz azul que desconcentra todo mundo. É muito... Os teatros todos hoje já têm essa preleção, né? Antes de começar a sessão, desliguem celulares e tal. É, mas não adianta. A pessoa bota no silencioso e acende a luz. Então você está fazendo no palco, você está vendo ali a luz acesa, o outro... É desagradável. Só que eu vi, inclusive, serem retirados duas pessoas, pelo segurança, no espetáculo. Eu estava lá e eu vi. Você já viu? Vi. Puxa vida. Vi. Grande dia. Eu achei maravilhoso. É. Quer dizer, toda a nossa volta hoje é tecnologia. Até os homens podem ser virtuais ou sustentados por uma imagem holográfica. Vocês acham que hoje em dia é, de fato, impossível viver sem essas coisas todas? Internet, sei lá. Eu acho, acho difícil abrir mão das coisas que já a gente, micro-ondas, facilita tanto a vida, né? Internet para muitas coisas. Eu acho que tem que saber usar, né? Exatamente. Tem que saber usar. Brunella, você está por aí. Eu quero agradecer a você, Léo. Você foi pegar a nossa... Já trouxe a minha vez. Já trouxe a minha vez. Não é interessante. Poirot-Rouvan. Maravilhoso. O creme do vanilho. Nós estamos numa situação impecável. Nossa, Rony. Obrigada. Ela inaugurou hoje o restaurante dela, que é o Mab, que fica na rua Doutor Vigilio de Cavalho Pinto, 187, em Pinheiros. Isso. E o telefone 2532-1454. Obrigado, meu amor. Gostei de estrear aqui também. Obrigado. Clarinha, obrigado. Denisa, obrigado também por terem vindo. A gente vai continuar jantando. Eu quero... O programa foi legal, né? Então, aposto que você, bonitão, vai dormir melhor e poder sonhar hoje com todas essas bonitinhas que estão aqui. Essa bonitinha também. Obrigada. Amanhã tem mais todo o seu. Fica agora com o programa A Máquina, apresentado pelo Fabrício Carpinejar. Amanhã estou te esperando aqui. E, ó, nós quatro aqui amamos você. Beijo. Até amanhã. Até amanhã.